E aí criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje o assunto é tablets ou então mesas digitalizadoras. Eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com as mesas digitalizadoras e vocês tiram as suas conclusões, vocês veem o que é melhor para vocês. Foi em 2012 ou 2013, eu não lembro exatamente, quando eu ganhei essa mesa digitalizadora aqui da UACO, a Intuos CTL 480, essa mesa eu usei ela por muito tempo, na verdade desde 2012 até agora, então assim, foram quase 10 anos utilizando ela e ela foi muito boa, a minha experiência com ela foi excelente. Eu já havia utilizado outras mesas digitalizadoras, era uma outra marca que eu nem lembro qual era e assim, era uma mesa que ficava muito para trás, essa daqui era muito superior. Ela é simples, ela na verdade, das mesas da UACO, ela com certeza é uma das mais simples, mas foi uma experiência excelente. A diferença no trabalho foi muito grande, coisas que levavam horas para fazer só no mouse e sem a mesa, passaram a levar muito menos tempo com a mesa. Ela estava funcionando até então, ela não quebrou, ela veio com várias pontas reserva para caneta. Eu utilizei várias delas, fiz a substituição, a troca, a mesa funcionou perfeitamente, ela só parou de funcionar quando um dia eu deixei cair a caneta no chão, o meu querido cachorro, o chocolate, ele comeu a caneta. Se não fosse por isso, ela provavelmente estaria funcionando. Inclusive o cabo original que conectava ela no computador, com o passar desses quase 10 anos, ele estragou, mas isso é uma coisa muito simples de substituir, porque é o mesmo cabo que carrega os celulares, então assim, não foi nenhum problema, eu substituí esse cabo e tranquilo, foi o de menos. Eu ganhei também, novamente, outra mesa digitalizadora de presente, que foi a WI-1 HS64, é essa daqui. E essa eu vou mostrar um pouco mais para vocês, sobre ela e como está sendo a minha experiência com essa mesa agora. Então você pode acompanhar nesse vídeo aí, o unboxing, a abertura da caixa dela. Ela veio um kit bem completo, veio a mesa, veio a caneta, veio as pontas, veio inclusive um adaptador para conectar ela com outras entradas USB, ela funciona inclusive no celular. Dentro da caixa, a principal diferença foi uma luva que veio. Já existe a possibilidade de usar a luva em outras mesas, mas assim, na Wacom não vinha junto. Eu uso um pouco, uso um pouco sim, um pouco não, não vejo que a luva faça assim tanta diferença, né? Até porque esse tablet, ele não é touchscreen, o tablet da WI, ele só funciona a caneta nele. Então, se ele fosse touchscreen, a luva faria muita diferença, para você não apertar sem querer com a mão, quando está utilizando a caneta. Mas ela ajuda um pouco, fica um pouco mais fácil de manusear, com certeza. A minha primeira experiência, a primeiro contato foi muito melhor do que da Wacom, a começar pelo preço, né? Essa mesa aqui, há 10 anos atrás, eu não sei exatamente, mas ela custou em torno de uns 300, talvez até no máximo uns 400 reais. Mas hoje, esse modelo é exatamente como esse, não existe mais para vender. Hoje, a mesa mais barata que você encontra da Wacom, é a Wacom One, ela está na faixa de 350 reais, mais ou menos. Então, assim, a diferença de preço é muito grande, a Wacom One custou 140 reais. Mas, eu vou mostrar para você aqui, a Americanas está para vender por 131 reais. Vale a pena, ela demora um pouco para chegar, mas não foi tanto assim, demorou muito menos do que outras coisas que já comprei da China. A HS64, essa versão. Existem outras versões da Wii um pouco mais baratas, mas eu pensei se realmente valia a pena, por ser muito pequena. E essa daqui, a HS64, ela tem um tamanho muito semelhante à minha antiga da Wacom. Ela tem quase o mesmo tamanho, na verdade. Tanto o tablet, como a área útil dele, é praticamente a mesma coisa. As duas possuem quatro botões, dois de um lado, dois do outro, aqui na parte superior dela, que você pode configurar alguma tecla de atalho. Eu não usava isso na Wacom e também não estou usando agora na Wii. Essa função, para mim, não faz falta. Não tem muita importância. A questão da mesa, apesar de vir da China, ela é muito parecida com a Wacom. Assim, na verdade, ela não tem quase nenhuma diferença. Sei lá, talvez seja um pouquinho mais leve, mas assim, ela não parece nem um pouco frágil. Pelo contrário, ela parece ser muito boa. Ela é muito bonita também, ela é bem discreta, toda pretinha. E a caneta também, a caneta da Wii um é muito boa. Ela é muito também semelhante com a da Wacom. Eu não lembro exatamente agora, porque a outra, o cachorro comeu, então... Mas essa da Wii um, ela é um pouquinho mais leve, aparentemente. Tão ergonômica quanto a outra, assim, não vejo muita diferença. E na embalagem também vieram algumas pontas a mais para fazer a substituição quando for necessário. Elas são muito semelhantes, muito semelhantes mesmo. Por que eu preferi a HS64? Porque a HS64, ela tem esse tamanho um pouco maior, ela é mais parecida ou compatível com essas. E ela tem muito mais níveis de pressão. E a resolução dela também é muito maior. Então, uma compatível com essa da Wacom hoje, ela seria essa daqui, talvez. A Wacom Tools, ela seria, por esse preço aqui, R$ 729,00 até R$ 620,00 a vista. Então, é um preço bem maior do que da Union. É uma compatível. Ainda assim, mesmo sendo compatível, ela supostamente é inferior, porque essa da Wacom, ela teria 2.500 de resolução e 4.000 níveis de pressão. E essa da HS64 da Union, a resolução dela é 5.000 LPI e ela tem 8.000 níveis de pressão. Então, ela tem muito mais níveis de pressão. Eu não lembro exatamente dessa antiga, mas provavelmente muito mais do que essa. E essa, mesmo que comprasse uma de R$ 700,00 da Wacom, essa daqui ainda tem muito mais níveis de pressão. Então, assim, eu vejo que ela tem sido uma vantagem muito grande no mercado. Muito, muito grande mesmo. O único ponto negativo que eu colocaria aqui, seria que ela não tenha onde eu colocar a caneta. A da Wacom, ela ainda tinha essa alcinha, essa pequena alça aqui, que eu conseguia colocar a caneta aqui para guardar, para não se perder. Mesmo tendo essa alcinha, um dia eu derrubei no chão e o cachorro comeu. Então, assim, você precisa ter um lugar, um suporte para guardar a caneta. E não vem nada para isso na Union. Na minha opinião, poderia ter vindo um suporte no lugar da luvinha, por exemplo. Eu acho que seria uma coisa melhor. Fora isso, não vejo nenhuma desvantagem na Union com a relação à Wacom. Pelo contrário, eu tenho visto algumas vantagens. A começar a usabilidade dela. Não sei se devido a ela ter mais níveis de pressão, mas utilizando ela no Photoshop, com os pincéis, ela é muito mais suave do que a Wacom. Assim, a experiência de usar ela é muito melhor. E ela possui também um painel de configuração um pouco mais avançado, talvez, que o da Wacom. Nesse painel tem algumas configurações da caneta. Eu posso configurar o que faz os dois botões que possuem na caneta. Isso já tinha na Wacom também. Mas aqui tem um ajuste de pressão, a sensibilidade. Se ela vai ter a sensibilidade normal ou você pode aumentar um pouco a sensibilidade com esses quadradinhos aqui. E ela vai engrossar de forma mais rápida. A sensibilidade já vai atingir um nível maior de forma mais fácil. Ou mais difícil, se quiser uma curva menor. Você pode fazer regular a tua curva do ajuste da sensibilidade de pressão. Então, eu uso a curva reta tradicional. No caso, assim, não fez tanta diferença para mim. Mas eu já vi que algumas pessoas preferem configurar isso e ajustar da sua melhor... De forma que você se adapte melhor. E para mim, tudo bem. Mas, assim, é algo que a Wacom não tem, né? Então, assim, eu acho que é mais um ponto positivo para a U. É importante que no painel você esteja ativada essa opção do Windows Ink. Ela precisa estar ativada para a caneta funcionar corretamente no Photoshop. Se você não conhece, não usa esses tablets ainda, eles dão muita diferença no trabalho. Principalmente devido à agilidade que você tem no Photoshop. Para você fazer recortes, a máscara, os pincéis, a própria caneta. A caneta vai ficar muito mais rápida utilizando o tablet. O grande troféu desses tablets são os pincéis com a pressão configurada, né? Você pode configurar o pincel para os seus brushes personalizados. Você pode criar os seus próprios brushes que eles tenham configurações de suavização conforme a pressão. Para ele ser mais transparente, mais suave, maior, menor. Então, uma série de configurações bem legais que você consegue fazer. Eu já percebi que muitas pessoas têm problema de instalar e o tablet ficar com um lag, um certo atraso, um delay. Do momento que você pressiona para o momento que o pincel aparece na tela do Photoshop. Então, eu vou aproveitar aqui e já dar duas dicas que você pode fazer para o teu tablet não ficar lendo. A primeira delas é você desativar essa suavização. Essa suavização aqui é uma ferramenta a mais que o Photoshop tem que permite que você ajuste o teu traçado e não fique torto. Caso você trema a mão na hora de desenhar, ele vai passar e vai deixar retinho. É uma ferramenta bem legal, mas é uma ferramenta que geralmente acaba consumindo bastante memória do Photoshop. E ela acaba causando atraso. Isso incomoda muita gente. Então, se você não pretende usar essa ferramenta, você pode simplesmente desativar ela aqui. No painel de configuração de pincel, você pode clicar a prima ou então aqui em janela de configuração do pincel. Nesse painel, você desativa a opção suavidade. Você pode ativar ou desativar. Deixa ela desativada que isso vai provavelmente tirar bastante delay, bastante atraso que você esteja tendo no pincel. E a outra principal função que você pode mudar no teu Photoshop, se ele estiver tendo um atraso com a caneta, ou às vezes outros atrasos, outras ferramentas que podem estar lentas, é na tela de configurações. Você pode pressionar Ctrl K, vai para a tela de configuração do Photoshop e das preferências. E nessa tela aqui, você tem muitas coisas que você pode alterar, que você pode corrigir, melhorar, aprimorar, para se o Photoshop se adequar ao teu computador e ao teu uso. Mas aqui você pode ir em desempenho. E nessa opção de desempenho, você altera duas configurações aqui. A primeira é essa daqui. Quanto de memória o teu computador vai disponibilizar para o Photoshop. Você pode aumentar um pouquinho essa memória. Aqui no meu caso, ele vai usar 70%. Ele já sugere intervalo ideal. Não é bom você colocar muito, não coloque 100%, o teu computador vai travar. Mas se você deixar muito baixo, o Photoshop vai sentir falta dessa memória. E a outra opção que você pode configurar aqui é configurações avançadas. E ativar ou desativar essa usar processador gráfico. Quando você vai em configurações avançadas, você tem três opções aqui, que é o básico, o normal e o avançado. Essas três opções interferem muito, então, como o teu computador utiliza a placa de vídeo para processar os efeitos do Photoshop. Então aqui eu já digo uma recomendação para você. Se você tem uma placa de vídeo que é muito boa, utiliza o avançado. Aqui o Photoshop vai jogar bastante trabalho para a placa de vídeo. Se por acaso a tua placa de vídeo é mais ou menos, ou ela é um pouco fraca, você pode deixar no normal. Se você tiver com a placa de vídeo meio ruimzinha, ou de repente não tiver a placa de vídeo, então, ou você desativa esse processador gráfico, ou você põe no básico ali, que ele vai utilizar menos trabalho na placa de vídeo, e vai utilizar mais o teu processador em si. Lembrando que algumas dessas configurações do preferência, elas só funcionam depois que você altera, clica em OK, fecha o Photoshop e abre ele de novo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse review sobre o tablet, e dê essas dicas que eu dei para o tablet não travar. E comenta aí o que você achou. Se você ainda acha que a Wacom é a melhor opção, que não tem outra concorrente, deixa um comentário escrito Wacom. Ou então, se você acha que essa onda que o pessoal está de comprar, os tablets Uyun, desse mercado que eles estão ganhando, está valendo a pena, escreve aqui nos comentários Uyun, qual que é a tua preferência. E não se esquece de curtir, deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.